Música Filho de um armênio como a Cearense, nasceu em Goiás, mas foi aqui no Rio que construiu sua carreira artística e política. A nossa entrevista de hoje é com Estefane Sessian. Chacrinha, né, que está sendo um sucesso e você está retornando. Estou fazendo, como dizem alguns, o maior sucesso teatral da temporada no Brasil, que é esse musical de Chacrinha. O meu filho foi assistir o Chacrinha, aí quando terminou, ele foi numa estreia, o teatro inteiro, aplaudindo de pé, não sei o que, aí eu saí, encontrei, ele pegou e falou uma coisa, o Rodrigo, ele falou pra mim, ele falou, pô, eu falei, e aí gostei, pô, o espetáculo é lindo, tudo é bonito, mas pô, a minha emoção é outra. Pô, estou vendo você de novo, como você deve ser tratado, é aplaudido de pé, não sei o que, ele brincando assim comigo. Como é que foi a construção desse personagem? Você ficou lá estudando, porque um dos maiores elogios da crítica e tanto do público é a semelhança que você tem com ele. Como é que foi o seu processo de criação? Você ficou assistindo coisas, você chegou a ver no Chacrinha alguma coisa parecida com você? Pelo contrário, eu até falei com o Andrusha quando ele me chamou, eu falei, Andrusha, eu não sou bom imitador. Não, mas você não vai imitar, eu falei, eu não sei. Porque tem vários atores que imitam muito bem, não sei o que. Porque o Andrusha tem o poder de convencer a gente também. Aí eu peguei e falei, pô, eu vou nessa. Mas eu sabia de uma coisa, que as pessoas precisavam acreditar no Chacrinha, mas precisavam acreditar no Abelardo Barbosa. Porque, pô, eu ali com a cartola, com a buzina, sempre fica parecido. Mas logo em seguida eu entro só de cueca, cuecão, samba, canção e um boné na cabeça. E o óculos dele. E eu falava assim, se as pessoas não acreditarem no Abelardo dentro de casa, não vai ter vida o Chacrinha. E é isso que, graças a Deus, a crítica, o público principalmente, e a família do Chacrinha toda, que foi muito generosa, no sentido de que não só se emocionaram muito, como todos eles, da viúva, Dona Florinda, os filhos. Todos eles foram muito carinhosos e deram uma demonstração de emoção violentíssima para mim. Porque eles se derreteram de chorar. O Jorge fala para mim, o Leleco fala a você, pô, está fazendo coisas que meu pai só fazia dentro de casa. O Jorge fala, eu venho ver porque é a maneira de eu matar a saudade do meu pai. E todos os artistas que trabalharam com o Chacrinha, que foram ao espetáculo, é tudo, se emocionam muito quando sobe no palco e encontra o Chacrinha, que eu estou interpretando. O Fábio Júnior quase não conseguiu cantar. A Xuxa quase não conseguiu cantar, de tanta emoção. O Gerra Adriane, a Wanderleia, o Ney Mato Grosso, o Zeca Pagodinho. Todos os artistas que subiram no palco até hoje, a Elke Maravilha, a Rita Cadillac, pessoas que conviveram muito com o Chacrinha, têm essa sensação de que estão revivendo uma coisa. E o público também tem essa sensação de que estão revivendo. Bom, Stepan, muito obrigada pela sua entrevista. Foi um prazer. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Legenda Adriana Zanotto